Essa longa estrada da vida Tô correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Isso é o incêndio da vida Para quem nada quer compreender Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ser aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Mas o tempo cercou minha estrada E o cansaço me dominou Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou E o final da corrida chegou